Este vídeo é oferecido por Pichal e Nova Era Games, links na descrição. Eles acionaram mais de mil músicas novas, e tem muita música boa agora. Este aqui foi lançado há mais ou menos 2 anos atrás, e no começo não tinha tanta música boa, mas agora eles investiram bem, e com estas músicas que chegaram, tem muita coisa legal para você usar no seu canal. O legal é que é tudo música sem copyright, você pode usar sem nenhum problema, que você não vai levar um strike, nem um aviso de direitos autorais, nem nada do tipo. Para você acessar isto aqui é bem simples, você vem aqui no menu Criar, e depois clica aqui ó, Biblioteca de Áudio, aqui no seu painel de controle. E aqui você vai escolher, por exemplo, o estilo da música, por exemplo, se você quiser uma música de fundo, uma música que não é muito calma, nem muito aditada, uma música legal assim, gostosa de ouvir para colocar de fundo, que na verdade é instrumental, não tem tanta música com letra aqui, é mais instrumental, que é o melhor para a gente usar de fundo de vídeo. Aí você vem aqui em Pop ó, eu achei muita música legal aqui na categoria Pop. Aí tem outras categorias também, tem dance, eletrônica, rock, hip hop, aí você escolhe o seu estilo, tá? Você vai descendo aqui, isso aqui é a popularidade da música, enquanto a música é baixada ou ouvida. Normalmente músicas com popularidade maior, são músicas melhores, mas nem sempre. Aqui tem o botão para download, e aqui você pode acionar os favoritos. E agora tem essa novidade aqui ó, que tem esse íconezinho, quando tiver esse ícone, quer dizer que você tem que atribuir os créditos ao artista da música, tá? Então no caso aqui ó, essa aqui tem o íconezinho, essa música tem o íconezinho. Então o artista é esse daqui ó, deixa eu subir aqui. É o, acho que é isso, o Silent Partner. No caso aqui, Audio Notes. Então você coloca na descrição os créditos a esse cara aqui, a essa empresa aqui, enfim. Daí não tem erro, tá? Claro, se tiver esse íconezinho aqui. Então é isso, eu achei muito legal, tá com muita música boa mesmo pra vocês baixarem. Tem também os efeitos sonoros, tem muita coisa aqui também, pra baixar. Tem aqui as categorias, você escolhe aqui o que interessa pra você. Mas o legal mesmo são as músicas, tá? Então é isso, acesse o painel, confere aí as músicas novas, já começa a fazer os downloads, tá? Tem muita coisa legal mesmo. O legal é que quando você acessa aqui a página principal, ele mostra as músicas mais populares, tá? Então, tá bem bacana mesmo. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.